Olá, bem-vindo ao canal Vais Colher por Campo. Neste vídeo, vamos falar da cantora Rita Guerra. Não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like. Se possível, compartilhar com os seus amigos. Já agora, votos de boas festas para todos. Vamos ao vídeo? Longe da ribalta pública e com pouco espaço para cantar na nossa televisão, Rita Guerra confessa a outra que teve ao lado do marido, André Bergano, para sobreviver monetariamente à Covid-19. Segundo palavras dela, depois da pandemia, recuperei bem. É difícil viver de música. Tivemos de estabelecer prioridades. Não tive de fazer trabalhos extras, porque felizmente com o meu marido temos as coisas bem organizadas e não tivemos de ir para planos B. Mas não foi nada fácil. Lamenta em declarações a uma revista semanal. Com a maioria dos canais a postarem num tipo de música diferente do seu, Rita Guerra jura que não vê o que se passa na RTP, SIC e TVI. E explica o que, para si, faz e não faz sentido. Entendo que só devo ir à televisão se tiver uma coisa nova. Ir por aí? Acho que não. Confesso que nem vejo esses programas de fim de semana. São mercados diferentes do meu. Recorde-se que Rita Guerra já em outubro de 2021 foi uma das convidadas do programa de Manoel Lisgocha da TVI. O primeiro tema do programa foi a depressão e a cantora acabou por assumir ter passado por um período muito complicado há cerca de 15 anos. Rita Guerra partilhou na altura que teve uma grande depressão e que o motivo que a levou a chegar a esse estado foi um acumular de vivências iniciadas aos 16 anos com o primeiro casamento que a levaram para um estado depressivo. Ao longo da conversa com Manoel Lisgo, Rita Guerra emocionou-se ainda ao recordar os pais já falecidos, mas que tiveram uma importância enorme para a vida da cantora. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos num próximo vídeo. Conto consigo, até lá!